Pessoal, olha só, a gente está aqui na ruína do casarão, né, do coronel da região, né, de um barão da região aqui, das ruínas, e agora deu um sinal muito bom aqui, sinal de moeda, a gente está acabando aqui, ó, sinal muito bom, pode ver o sinal aí, ó, sinal 23, a gente vai passar o piponte, né, já acabamos aqui, passamos o aparelho, e a gente vai acabar aqui, fez alguns barulhos ao redor de mim aqui, mas eu acredito que seja animais, né, pequenos, a gente vai ver o que tem aqui agora aí, tá, falei para vocês, estamos aqui no meio de uma ruína que pertenceu ao coronel da região aqui, tá bom, a gente vai evitar de fala local, para preservar também, tá bom, mas é a segunda moeda já, segunda moeda com essa, se for moeda, tá, vamos ligar o aparelho aqui, sou Wesley Santos, queria que vocês me seguissem no meu canal, no meu Instagram, Instagram, meu radialista, Wesley Santos, comece a me seguir, eu estou sempre postando vídeo, interessante, sou radialista, nas minhas folgas, faço esse hobby aí, vou ligar o piponte, piponte ligado, aqui, vamos ver, vamos ver se é uma moeda, geralmente fica debaixo da terra, né, tem a sua outra, opa, você pode ver que está vibrando muito, né, olha só, a vibração do piponte, vamos ver se é uma moeda, vamos ver, amigo aqui, olha só, repara bem aqui, ó, aqui, tá vendo, ligou o piponte, gente, olha só, gente, que coisa boa, mais uma moeda do Tempo do Império, a segunda aqui no Casarão, olha só, que coisa linda, olha, mais uma moeda aí, tá, estamos aqui no meio de uma plantação de pimenta do Rênio, próximas ruínas do Casarão, vocês podem ver que aqui está feio de telhas, de antigas aí, né, e aí a segunda moeda do Tempo do Império, já achei, quem sabe encontre uma de ouro aqui, não sei, né, de repente, tira sorte grande, né, em breve, gente, vou estar com o meu canal, tá, radialista o Wesley Santos, por enquanto o Instagram, começa a me seguir no Instagram lá, já agradeço, tá bom, tem a ferramenta aqui, vou tirar uma foto aqui dessa moeda maravilhosa, não sei o que, a gente veio na curiosidade para saber, tirar uma foto dela aqui agora, tá bom, um abraço Wesley.